É, gente, então, que esse que é o famoso pendrive que tem o sigilo do clipe da escurica. Hoje, eu não disse que o clipe tava de lascar. Se você botar esse clipe na internet, tu vai explodir seu tombaço, pum, e as curica tudo junto, pum, só vai sobrar chazinha pra contar a história. Cheias de Charme, vale a pena ver de novo.